Tá vendo essa engrenagem aqui, ó Aqui ela tá aberta, certo? Tá vendo? Tá aberta Acabamos de colocar a porta, nem os guias a gente colocou Ó, aqui você vai Forgar esse parafuso, certo? Aí, ó, esse daqui eu identifiquei Que ele é pra A porta parar quando Tiver abrindo, tá vendo? Tá vendo? Tem um pininho Aqui, ó, ó o pininho ali, ó O pininho preto, ó, tá vendo? Depois do meu dedo Em cima dessa negocinha aqui Tem um pininho, ó, eu vou girar isso daqui, ó Até Ele sumir, ele dá um estralinho Aí, tá vendo? Ele deu estralinho Aí deu estralinho, eu vou apertar essa rosca aqui, ó Tá vendo? Apertei essa rosca Eu vou pegar a chave de fenda Aí eu vou apertar com força, certo? Aqui, ó Apertei Ó, vou acionar a porta pra baixo Já tá fazendo barulho que a gente ainda regulou certinho, certo? Mas depois vai ficar Chique, ó Tá vendo que eu desci? Ó, vou apertar A botoeira de novo, vou soltar, ela vai desligar Ó, ó Aonde tava lá, ó Tá vendo, ó Ela desligou Por quê? O negocinho chegou aqui e fechou Aí o outro lado é a mesma coisa Você vai forrogar esse parafuso aqui, ó Tá vendo? Ele veio apertado Motor, motor novo Aí você vai forrogar Todos os motores de porta automática são assim Ah, Deus O que eu coloco sempre é sempre assim, ó Você vai girar, girar, girar Até chegar lá Mas pra isso, a porta tem que tá lá embaixo, certo? Aí eu vou... Vou tá explicando depois Depois E aí